Don't be afraid to listen to your own heart Big blast, sunny, but that's my heart beating you Let's fucking go! Porque é a verdade, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa eterna jornada. Scrub Lords. Requei 8. Punho encontra destino. E o meu punho vai encontrar a cara de todo mundo. Eu não sei porra nenhuma sobre o jogo. Tekken 8. Dificuldade do modo história. Fácil não é Scrub Lords. Médio não é Scrub Lords. Difícil é Scrub Lords. Mas vamos ir. Tudo aqui é estúpido. Dois criminosos de guerra se encontram apenas porque sim. O que eu faço? Fácil. Ok. Eu definitivamente não estou acostumado com arcade stick em Tekken. Puta merda. Não, eu preciso me adaptar. Puta merda! Ah, desliga! Eu nunca fiz o que eu estou fazendo aqui agora, então... É, tem que pagar pelos pecados quando ele tinha CG muito de baixa qualidade. Eles utilizam a CG dos jogos antigos. Eles abraçam a galhofa em 120%. Certo! Ah! 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 Oh! Oh! Fight! Tô começando a pegar o gosto Tô começando a pegar o ritmo Isso é um jogo de artes marciais Vamos resolver tudo isso com Kung Fu Ignora o prédio explodindo Eita porra 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 Eita porra No tutorial Porra Eita porra Agora Eita porra Agora Eita porra Eita porra 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 Eita porra Eita porra Porra Eita porra Eita porra 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 Eita porra Eita porra Porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Primeiro Eita porra Eita porra Eita porra Ela me agarrou ali de algum jeito, eu não sei como Isso é um problema Personagem novo estabelecido Pisa na cara Oh, cuzão Pegou Ah, achei que não ia rolar A voz dela faz um trabalho do caralho, mas a personalidade é um passo além É assim que funciona Oh, é isso aí O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? Não! Que pariu! O que é isso? Eles estão integrando bem o que que é história e o que que não é. A transição entre história e gameplay, por conta, está funcionando bem. Jin Kazama, o homem que semeava o caos pelo mundo. Sim, ele é um criminoso de guerra. Sei que eu tenho que bater nessa criança. Show. Também se dá porrada ela também, moleque. Estou ligando! Estou ligando! Não! Estou ligando! Estou ligando! Todo mundo tem que gravar um trailer para o torneio. Por que tem um monte de soldado armado no torneio do S Marciais? Oh, eu posso escolher? Ok, vamos desistir os Fosks. A única coisa que eu sei menos do que boxe é grappler. Parar com o chute em baixo. Também sei fazer. Um game. Pelo menos pegou. Deu certo. Se eu estou podendo montar o torneio, então vai rolar um urso agora. O Kuma vai socar o Paul. Obrigado. 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 Tome peixe! Como é que esse salmão veio parar? Ok, foi assim que o salmão veio parar aqui. Paul Felix está morto. Eis o representante da África, Shaheen. Dregonave! Diretamente de Metal Gear. Vamos de Shaheen. Dregonave! Dregonave! Pronto, eu estou transformando a minha metade Minha 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 Você RASHIDOOO RASHIDOO Ok. Agora do outro lado E aí está o nosso time do Scooby-Doo prontos para causar problema Agora, eu quero o Samurai da espada Ou o cara que faz Eu quero pegar o Yoshimitsu Porque eu preciso de saber o que acontece se eu apertar dois para trás triângulo. Legal. É, o Yoshimitsu continua tendo os golpes idiotas que ele sempre teve. Agora, Lily versus Azucena. Como é que nós faz? Eu acho que a Azucena tem que ter uma chance. Eu tenho que pegar pelo menos um vilão. Eu nunca joguei Azucena, então vamos ver o que acontece. Obrigado. Obrigado. Ainda vai dancinha. Os soldados do exército ultra mega paramilitar chegaram para proteger o super torneio de artes marciais. Tem uma vibe meio, o Mortal Kombat Armageddon rodando aqui. Das terras desoladas de Nova York. Quem você acha que é responsável por Nova York ser uma terra desolada? Me mostre a sua paixão. Batendo nesse velho. Ok, legal. Obrigado, Leroy. E se eu fizer tudo certinho? Ok. Obrigado, Leroy. Boa aula. Boa aula. Esse foi o momento de ficar de cine. Não perca o medo, Jin. Legal, também porrada imediatamente. Obrigado. Não vai ser o suficiente, mas tudo bem. Espera que eu preciso para ficar esse velho, só um instantinho. Obrigado, Leroy. Dando pra caralho, legal. Finalmente nós chegamos nos Kruglots de verdade. Legal. Bom trabalho, Leroy. Pantar. Aqui pariu, Leroy. Porra, não foi. Ah, ele pegou o cajado de volta. Legal. Dessa vez entrou. Eu acho maneiro o fato de que o vilão organizou um torneio de artes marciais. E a solução dos heróis é, foda-se esta merda, vamos atacar com o exército. Todo mundo ao mesmo tempo. Vamos colocar o Kazuya na roda e bicar ele até o KU fazer bico. Ele quer o poder da mão direita dela para poder recuperar o poder da ereção do Jinkazama. Não tire isso de contexto. Olha o cu do demônio ali. Realmente virou Mortal Kombat Armageddon. Acho que é comigo agora. Legal. Eu não sei como eu me curei. Aparentemente eu posso fazer isso. Legal. Chefão de SNK. Cheio de paradinha escrota. Não dá pra literalmente ver onde eu estou batendo porque o bicho é grande pra caralho. E quando eu me recupero de rolamento eu posso me curar, aparentemente. que é o Bicho está bom? Vamos dar para ver onde você está embarcar. Vamos lá! Grabe. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um grande paraeth. Você não vai me curar. Vamos lá em cima de um P. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eeeeee, caralho! Eeeeee, caralho! Deu certo! Vou jogar ele no Spasidera agora! Ele socou o pênis do demônio! Ele socou o pênis do demônio! E aí ele liberou o Devil Trigger dele, legal Ele literalmente liberou o Devil Trigger, eu falei brincando, puta merda As garotas vão com o Jin E os garotos ficam pra lutar contra o Devil Trigger Ah, a Reina também vai ficar, legal Então, é agora que a Reina trai todo mundo e ganha os poderes mágicos do Cuau Demônio só pra ela? Ele vai soltar o poder dele Isso, vamos todos usar o nosso Ultra Mega Poder Roqueto Ponte Tá faltando uma pessoa, não tá? Eu não sei o que vai rolar, mas ela chamou pro X1 e ele gostou Vamos ver o que que rola Não Ok, ele tem Bullshit Eu nunca joguei de Reina, então não faço a menor ideia Não deu certo, uma tentativa foi feita É essa porra do laserzinho que é um problema É o True Devil Kazooia da dificuldade mais alta Obrigado Reina, você quase acertou o golpe Legal Pegou no teletransporte, pelo menos isso Não vai causar dano o suficiente, mas estamos a caminho Conseguiu o suficiente pra entrar na cutscene Vai se transformar também Pegou Pegou Não é dano o suficiente Puta merda Que pariu Agora é ver ele que vai retornar Vai retornar na segunda luta Ok Beleza Abre Asi... Jambal O que é isso? Pegou Meia vida de novo Não pegou, legal Não pegou de novo É essa, agora tem que ir até o final É uma combinação Porque o Power Geyser dele de gelo Não é uma linha reta É um leque E na dificuldade mais alta É mais ou menos do que eu esperava desse cara mesmo Pegou armor, legal Bacana, eu adoro O brother pegou arma pra porra toda agora Puta que pariu Pegou, mas não vai ser suficiente Puta que pariu O dano Não O dano é decente O problema é esse combozinho que ele tem do Geyser de gelo Ele vai E dá armor Nas minhas coisas E aí quando bloqueia Toma de porrada Melhor Toca O Brotten Funnel agora E ele tem Goenitz também Eu não sei o que aconteceu A barreira mágica do exorcismo funcionou Deu ruim Ele apreendeu o poder do Kuririn E Claudio está morto Era só Ele queria libertar o Azazel Por dois Ficaria brigando Bom trabalho Claudio Claudio que nos sauve todos Je ne l'aurais jamais imaginé Eu não sei o que aconteceu 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 Obrigado.